Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou mostrar referências de looks para o outono e inverno de 2019 E para isso eu vou mostrar os looks dos inscritos aqui no canal e aí vou fazer também uma análise dos looks aqui, beleza? Esse é um estilo de vídeo que vocês me pedem direto para fazer Eu fazia essa análise do look dos inscritos lá no Instagram quando eu fazia a live toda quarta-feira Mas depois que eu comecei a postar 4 vídeos semanais aqui no canal, ficou meio apertado E aí eu não consegui mais fazer as lives lá no Instagram, mas eu vou voltar a fazer essas lives por lá Então para lá, se você é novo por aqui já se inscreve aqui no canal que isso me ajuda demais E todo mundo aí, quem é novo e quem não é, curte o vídeo aí para me dar uma moral já agora para você não esquecer Primeiro look que eu quero mostrar aqui, a primeira referência de look agora para o outono e inverno de 2019 É esse aqui do Vitor, cara, ele está usando aqui uma camisa com estampa animal print Tem uma galera que tem um pouco aí de preconceito com animal print e tal Galera, dá uma olhada aí como que fica um look legal, fica um look bem masculino É só você saber fazer a combinação legal ali Porque alguns caras, quando eu falei aqui no vídeo de previsões de tendência 2019 E também no vídeo de tendências para o outono 2019, vou deixar todos esses vídeos aqui linkados na descrição do vídeo E aí eu falei sobre animal print lá e alguns caras falaram Ah, vai botar a oncinha, ah, nada a ver e tal, isso aí não dá para homem usar Cara, dá uma olhada nesse look aqui do Vitor que ficou muito irado Ele colocou essa camisa de botão aí e a referência do animal print dele aí é de onça Ficou muito maneiro e aí ele colocou essa calça preta destroyed ali com rasgado no joelho E com esse tênis aí preto e branco, cara, ficou muito irado Poderia ser um Vans também que ia ficar maneiro Ou qualquer outro tênis da Adidas nessa pegada, cara Dá uma olhada aí, ah, e aí tem também, ele colocou os acessórios ali Tem umas pulseiras, tem uma aqui que parece ser de couro Um óculos aí com armação redonda Tem, às vezes eu posto algumas fotos lá no Instagram usando essas armações redondas Tem uma galera que me pergunta da onde é o meu O meu, que é esse aqui que está aparecendo aqui do lado Eu recebi da loja C.A. Prume Eu vou deixar o arroba deles, é uma loja de Instagram Se quiser, vai lá dar uma olhada E aí ele colocou um chapéu aí também Cara, o look do Vitor está irado, está perfeito A única questão que você tem que ficar um pouco atento é a questão do chapéu O look está legal, mas dependendo aí da onde você está, da onde você mora Do ambiente que você vai Pode ser que o chapéu fique um pouco a mais, fique um pouco exagerado Fique um pouco fora do contexto Ou, por a galera não estar acostumada a te ver de chapéu Pode ser que cause uma estranheza Mas assim, se você vai para um evento que é legal É um evento com uma pegada de moda Ou um festival de música aí, Lollapalooza Tem o Rock in Rio que está chegando Esse look aqui está irado para o Rock in Rio Falando nisso, quem sabe o próximo mês aí A análise do look dos inscritos Eu posso fazer mostrando referências para o Rock in Rio Então, se você tiver algum look aí irado Vou postar lá no Instagram Coloco a hashtag de Boa na Moda Porque é lá que eu pego as fotos para poder fazer esse vídeo aqui, beleza? Não adianta marcar o meu arroba nas suas fotos Você tem que botar a hashtag de Boa na Moda, beleza? Próximo look que está numa pegada aí do outono, inverno de 2019 É esse aqui do Otton Alves Galera, ficou muito irado esse look aqui Ele colocou um macacão estilo jardineira Tem uma galera que vive me perguntando aí Onde encontrar, como montar looks com esse tipo de peça, né? O macacão, a jardineira Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro Como montar looks com macacão e com jardineira Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Se não me engano, é até uma rapidinha de segundo Então, é um vídeo bem curtinho lá E eu te dou algumas ideias Para você usar o macacão Cara, ele colocou aqui o macacão Não dá para ver todo Mas, assim, parece que ele é destroyed Parece que ele tem um rasgado no joelho Achei bem legal E aí, por baixo, ele colocou Esse casaco oversize com capuz Esse casaco amarelo Não é um casaco neon Porque o neon está em alta Mas é um casaco amarelo aí Gema Com uma cor bem forte Cara, ficou muito maneiro aí Esse look agora Para o outono e inverno de 2019 Está numa pegada bem tumbler O cara mandou bem O look ficou muito estiloso Então, está aí A referência A segunda referência de look aqui Desse vídeo do Autumn Alves O próximo look é esse aqui do Marlon Ele colocou uma calça jogger camuflada Galera, camuflado é uma estampa Que entra inverno, sai inverno, outono Ela está sempre aí Você pode apostar nela Então, é uma estampa que você pode comprar Que você vai usar por bastante tempo E essa calça aqui dele está muito irada Ele colocou aí com uma camiseta preta E o tênis ali é um tênis branco Não dá para ver direito qual é o tênis Mas tem um tênis bem parecido com esse Lá na C&A Eu já até gravei um vídeo aqui Foi um top Foi um top 3 E também mostrando o tênis lá da C&A Vou deixar os dois vídeos aqui na descrição do vídeo E tem o valor desse tênis Se eu não me engano, esse tênis aqui Estava R$69,79 Lá eu mostrei com mais detalhes aqui Um tênis bem parecido com esse Não estou dizendo que é esse aqui Marlon, se você estiver assistindo esse vídeo Deixa aqui nos comentários Qual é o tênis que você está usando aqui E se é um desses da loja de departamento ou não E ele colocou também aqui uma pulseira Que parece ser ou de couro ou de corda Colocou esse óculos aí Que gera esse modelo aviador Galera, ficou muito estiloso esse look aqui dele E aí ele colocou um chapéu também A mesma observação que eu fiz no primeiro look do Vitor É a mesma observação que eu faço nesse look aqui do Marlon É o lance do chapéu Você tem que ficar esperto ali onde você está indo e tal É a mesma coisa Mas enfim, o look ficou muito irado Curti demais essa referência aqui também do Marlon E essas são as referências de looks para o outono e inverno de 2019 Dos inscritos aqui do canal Lembrando que todas essas fotos eu peguei lá na hashtag de Boa na Moda Se você quiser que a sua apareça aqui no próximo vídeo de análise Não digo nem que foi análise de look dos inscritos Mas foi um vídeo usando os looks dos inscritos aqui como referência Então se você quiser aparecer no próximo É só postar a sua foto lá no Instagram E colocar a hashtag de Boa na Moda, beleza? E é isso aí Se você não me segue lá no Instagram Já pode me seguir lá E a gente se vê aqui no próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau!